Depois de uma pausa de 10 anos, a Feira Sabores do Paraná está de volta. Vamos para lá então conversar com o repórter Beatriz Pozabon, que vai contar para a gente, né Bia? Já estou vendo ali que tem um movimento e tem muita coisa gostosa por aí. Oi Gisá, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Gisá, muita coisa boa por aqui mesmo, viu? Tem queijo, tem geleias, doces, cachaças, todas as bebidas produzidas de forma artesanal, enfim. Produtos da agroindústria paranaense e esse ano tem também produtos da agroindústria do Rio Grande do Sul. Mas quem vai falar mais para a gente sobre esse evento é a Caroline Silva, que é coordenadora de agroindústria do IDR Paraná. Então, Carol, boa tarde. Fala um pouquinho para a gente o que é a Feira de Sabores. Boa tarde. Essa feira é uma vitrine do que a gente tem em todo o nosso estado do Paraná. Então a gente está mostrando um pouquinho da nossa identidade como paranaense e da nossa riqueza, da diversidade que a gente tem na produção do campo. E o que o pessoal vai encontrar aqui? Quais são os sabores aí? Quais são as delícias que vão ter aqui? Como é uma feira da agroindústria familiar rural, então aqui a gente encontra produtos que eles processaram na sua propriedade. Então a gente tem, desde como você citou, das geleias, das conservas, que é aquele produto colonial que a gente já está acostumado, mas a gente também tem muito antepasso, a gente tem mel, tem café, tem até cosmético produzido pela agricultura familiar, tem artesanato de palha de milho, que também tem esse vínculo com o rural, tem sorvete de fruta nativa, tem aqui na Praça de Alimentação produtos que estão vinculados ao nosso turismo rural. Então tem uma diversidade bem grande de produtos. E o bacana é que esse ano também tem produtos aí, agroindústrias que vieram do estado do Rio Grande do Sul, é isso? Isso mesmo. Nós convidamos os nossos colegas lá do Rio Grande do Sul e nós temos 10 empreendedores de lá. Eles também são atendidos pela EMATER do Rio Grande do Sul, assim como todos os expositores do Paraná são atendidos pelo IDR Paraná aqui. E Carol, o pessoal que vem aqui, além de conhecer esses produtos, experimentar, né? Eu e o Ivan, o repórter cinematográfico, a gente experimentou vários queijos, eles podem ali se deliciar na Praça de Alimentação? Isso mesmo. Nós temos 6 pratos quentes sendo servidos e uma sobremesa, além de bebidas. Tem até um choppinho rural para quem quiser vir almoçar no sábado conosco. Queria saber de você, qual que é a importância de um evento como esse? O que o estado tem feito aí para apoiar as pessoas, as agroindústrias? Muito boa essa sua pergunta. Na verdade, esse momento aqui é o final da cadeia de tudo que o governo do estado tem feito. Então, a gente vem num movimento de uma legislação específica para o pequeno produtor que facilite que esses empreendedores de pequeno porte possam estar regularizados. Aí nós damos a assistência técnica com rotulagem, adequação dos ambientes, até que eles estejam maduros o suficiente para estarem aqui na feira vendendo um produto seguro para os consumidores. E é uma vitrine para eles também, né? Com certeza. Aqui a gente tem exposto a nossa identidade e a diversidade do Paraná e eles fidelizam os clientes. Então, tem gente que nas próximas edições, que spoiler, né? Vamos ter sim Feira Sabores em 2025. O pessoal já vai voltar a comprar, procurar esses produtos, com certeza. E fala para a gente como vir até aqui, até quando vai a feira, qual o horário? Nós estamos no Salão de Eventos do Museu Oscar Neymar. Então, sexta, sábado e domingo, nós estaremos aqui das 10 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita. Então, tá bom, Carol. Muito obrigada pela entrevista. Então, Gizá, é isso. A gente continua o nosso passeio pela Feira Sabores do Paraná. E para quem quiser também vir aqui conhecer os sabores do nosso estado, o evento segue somente até domingo, aqui no Centro de Eventos do Museu Oscar Neymar. A gente reforça que a entrada é de graça, é só chegar aqui e experimentar tantos sabores. E também é que é das 10 da manhã às 8 da noite o horário, todos os dias até o domingo. Então, fica o convite para quem quiser vir, conhecer o espaço, provar os sabores. Tem praça de alimentação, tem espaço para a criançada correr, enfim. É só vir, chegar aqui no museu e aproveitar, não é, Gizá? Com certeza, uma delícia. Obrigada pelas informações, Bia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.